Bartz, a campeã da Alemanha, este é o 11 da equipa da Alemanha, com Hannemal na baliza, depois Lennie Wiltschek à direita, Júlia Mickenaghan à esquerda, centrais Emily Wall-Rabenstein e Merle ao campo, meio campo para se ver, Stold, Paulina Bratz, a capitã estrela, Marino Gonzalez, mais adiantadas, Melina Kruger, jogadora do Hamburgo, que fez o golo aos países baixos na partida 2, 20 anos de diferença entre os dois treinadores, e agora a partida vai começar, e obviamente estas duas seleções vão querer ganhar para poder ficar em caso de vitória. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?